E olha, teve mais crime na região. Um jovem aí de 23 anos, crime não, né? Notícias policiais, melhor dizendo. Uma jovem de 23 anos morreu depois de bater o carro que dirigia de frente com uma carreta, pessoal. Esse caso foi ontem à noite na BR-153, no Trevo de Badibacite. A gente tá vendo a foto aí da Bianca Kifuri e depois na sequência o local desse acidente. Segundo informações da polícia rodoviária, a jovem ainda atingiu um outro caminhão depois de bater de frente com a carreta. A vítima morreu infelizmente aí no local. Os motoristas dos caminhões passam bem, viu? O trânsito precisou ser desviado pelo acostamento. Quem conhece essa região de Rio Preto sabe dessa região próxima ali à Abadia, enfim, ali naquele Trevo, na região da BR-153. É uma situação delicada, um volume de caminhões é gigantesco e tem muita gente que às vezes acaba desrespeitando. A perícia vai indicar o que aconteceu, se foi uma ultrapassagem errada, se foi ali o veículo contrário que tava na pista em um trecho que não deveria, pra conseguir entender a mecânica. O que se sabe é que infelizmente a BR-153 fez mais uma vítima. É mais uma família que chora, é mais uma família que tem aí um ente querido levado pela violência no trânsito. A gente sabe que é preciso ter muita cautela, mas tem que dirigir por você e pelos outros, né? Porque do jeito que a gente tem visto, chega segunda-feira, sempre tem casos de mortes aí em rodovias do fim de semana.